Olá, o propósito desta apresentação é explicar como encontrar os meus ancestrais de origem alemã. Vamos começar por olhar neste mapa de condados dentro dos Estados Unidos. Cada um dos quadradinhos tem uma cor que representa uma etnia principal. Por exemplo, a cor púrpura representa os africanos que foram enviados para os Estados Unidos como escravos. Já a cor azul é descendência alemã. A inglesa é a cor púrpura clara. E o rosa são os mexicanos. Assim, dá para se notar que a influência alemã dentro dos Estados Unidos de um ponto de vista étnico é muito grande. O mesmo acontece com o Brasil, especialmente nos estados da região sul-sudeste. Agora, este mapa é de 1913 e reflete a Alemanha quando tinha o seu maior território nacional. E também é utilizado como parte do material de catálogos da FamilySearch. Aqui dá para se ver que a Alemanha naquela época tinha todo o território que é hoje conhecido como Alemanha, como também partes da Polônia, Polônia, Lituânia e outros estados vizinhos. Então, como saber se meus ancestrais são da Alemanha? Nós vamos olhar para alguns indicadores. Vamos fornecer passos para ser seguidos. E algumas ajudas a ferramentas online e estudo hipotético. E existem outros tipos de materiais que podem providenciar assistência. Começando pelos indicadores. Pode existir uma forte tradução oral entre famílias que têm ascendência alemã. Por exemplo, um avô alemão contava histórias de seus pais quando viviam na Alemanha. Também, muitas das famílias alemãs que eram de origem protestante trouxeram a Bíblia da família. Na Bíblia da família continha nome dos avós, dos bisavós e outros antepassados. E também um local de nascimento. Existem documentos de naturalização de alemães que emigraram para o Brasil. Certidões de casamento, inscrições de túmulos, cartas do país de origem ou nome ou sobrenome de uma pessoa. Isso pode ser um dos indicadores de que você tem algum ancestrão alemão. Aqui um exemplo de uma carta que foi escrita para alguém, para um imigrante nos Estados Unidos. A parte que está sublinhada de amarelo indica que a carta é destinada à sobrinha da sua irmã e indica o nome, Catarina Dryman. E indica o local de nascimento e outras informações. Então, cartas podem ser uma fonte de informação rica. Então, quais são os passos que devemos dar? Existem registros do centro do Censo Federal de origem de cada país. Informações podem ser encontradas também em certidões de nascimento e casamento. Em inscrições de túmulos. Em registros encontrados em livros ou consulados sobre os pontos de entrada no país, como lista de passageiros ou cartões de imigração. E também a lista de passageiros do Porto de Hamburgo. Ferramentas online são muitas e diversas. Elas podem ser focalizadas na geografia, na origem de certos condados ou regiões que tinham uma conexão com o antigo império alemão da Prússia. Também podem ser associações de genealogia, que existem diversas ferramentas disponíveis. Os sites de arquivos e os bancos de dados do FamilySearch e seus parceiros. A maior parte dessas ferramentas são sem custo algum para o usuário final. Aqui tem um exemplo de lista de passageiros de pessoas que chegaram no Brasil. O arquivo nacional contém essa informação, que é o site www.an.gov.br. Também o arquivo do estado de São Paulo, que é uma outra fonte de informação muito útil. E finalmente também os arquivos da Bahia, que se encontram no website do apbfpcbahia.gov.br. Então vamos falar sobre registros de naturalização e imigração. O arquivo nacional é o maior repositório de imigração e naturalização. Existem alguns arquivos estaduais, como o do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou mesmo do estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que podem obter informações, podem providenciar informações sobre imigrantes alemães. Aqui está o site do arquivo nacional, como eu já havia dito, an.arquivonacional.gov.br. O museu de imigração também é uma outra fonte muito boa, que tem um arservo digital. E finalmente o arquivo do estado de São Paulo. Falando de registros de censo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil nunca fez um censo nominal, no sentido da palavra, em que todos os cidadãos foram listados em um registro. Os censos eram mais baseados em amostras estatísticas. Tinham dados individuais, quando eram coletados, mas eles são protegidos por leis. Então, as leis de privacidade não permitem que essa informação seja disseminada. E existiam poucos censos da população no mapa que era feito a nível de cidade. Esses registros estão espalhados entre as cidades e os estados. Então, a síntese aqui é que o Brasil, infelizmente, nunca conclui um censo nacional que listava todos os cidadãos e habitantes. Até mesmo por conta do tamanho do país e as grandes distâncias entre as capitais e o tamanho da população. Aqui é uma outra lista de sites da internet que podem ser utilizados. Do ponto de vista alemão, parece existir uma concentração maior de descendentes no estado do Paraná de qualquer outro estado. Então, aqui é uma outra ferramenta do estado do Paraná que é muito útil, que é o arquivopublico.paraná.gov.br Então, essa ferramenta é muito parecida com uma ferramenta de busca Google, no qual o arquivo do estado tem o nome de imigrantes e as famílias, e essa informação está bem indexada, ou se houver registros, também não tem registros indexados. Esse é um site da internet que tem informações específicas sobre pessoas que vivem na Alemanha, por sobrenome. Por exemplo, esse aqui é um sobrenome Borcharding, e mostra uma constatação muito grande na região de Hanover, de pessoas que estão atualmente residindo lá com base ao seu número de telefone. Então, o site aqui é o legacy.stoepel.net Esse aqui é um outro exemplo de uma pessoa que tem ancestrais em uma região bem limitada, ali na Bavária, a parte amarela, o mesmo site. Vamos falar sobre os jornais e o que eles contêm. Muitos deles contêm coordenadas geográficas e certos povoados, vilas, vilarejos. Também explicavam a jurisdição da política local, a época local, o tamanho da população, a principal indústria local. E contém também uma lista de paróquias protestantes e católicas, assim como os sinagogas a que as comunidades pertenciam. Isso ajuda muito na hora de localizar os registros civis e religiosos. A fonte desse site é o www.meyersgas.org. Uma outra fonte inestimável de informações é o guia telefônico alemão, como eu mencionei anteriormente. Tem os sobrenomes e a localização de todos os indivíduos que têm telefone na Alemanha. É um guia telefônico, mas também existe uma versão online que pode ser consultada. O que é interessante também sobre aqui é que contém informações desde 1970. Então, se você não conseguir encontrar uma informação que estava escrita no registro de um ancestral, é importante checar aqui no guia telefônico alemão do Postdienst. Esse aqui é um exemplo interessante, a família Limbach de Baden-Homburg. Aqui mostra que o nome da cidade era Kircher, mas se tornou Zahar. Então, o código postal indica tanto o nome tradicional quanto o nome atual da cidade, onde se encontra a família Limbach. Uma outra fonte de informação inestimável é o site do Kartenmeister, que é um website que contém informações de sobrenomes da origem do sobrenome. Nesse caso, aqui é o Greifenhagen. E tem a definição do nome como é escrito em russo, grifino, também em outras línguas. E mostra que a província da Alemanha era Pomerânia, hoje é parte da Polônia. Tem a localização geográfica e também tem um link para o Google Maps. Mostra qual é a localização da paróquia, tanto católica quanto luterana. E outras informações interessantes. Da população, por exemplo, em 1905, era composta de 6.278 pessoas. Então, essa é uma fonte de informação interessante para aqueles que sabem o sobrenome e tenham uma ideia de onde vem a família. Isso ajudaria muito na hora de localizar de onde vem o ancestral. Para fazer essa ponte, através do Atlântico, entre os imigrantes alemães que foram ao Brasil e seus descendentes. A terceira ferramenta que nós recomendamos é a Fuzzy Gazetteer. Um outro localizador de cidades, muito interessante. Você pode inserir um nome, no caso aqui é Langelschurchdorf, que é o nome de um pequeno vilarejo. E aí você pode utilizar uma lógica booleana para encontrar. E aí ele vai fornecer todas as opções. Do Langelschurchdorf na Alemanha, na Áustria, em diversas regiões da Alemanha, em Brandenburg, Taringer, Nordheim, Baden-Württemberg. E aí se você tiver uma ideia mais ou menos de onde vem a sua família, é só selecionar e aí fazer uma busca mais concentrada. Agora vamos falar do site, que é o Conselho General do Bachelin. A região do Reino, que é dividida tanto entre a Alemanha quanto tem uma influência muito grande da França, tem esse website, que é em francês, e tem diversos registros. No caso aqui nós estamos olhando um registro do ano de 1957, foi escrito em latim. É um registro de casamento. Lista o nome do marido, Kaspar Wolf, que casou com a Maria Úrsula Arndt. E eles casaram-se em Gersheim, no Baixo Reno, no dia 8 de outubro de 1757. E também lista o nome da Maria Úrsula. O pai dela era o Georg Arndt. E a pergunta é, realmente ele veio de Otterheim? Então aqui dá para se fazer uma busca, escrever o nome da cidade Otterheim, selecionando o nome da cidade, e aí ele vai fornecer a localizações, também procurando no Google. É uma outra opção interessante para saber onde é que fica Otterheim. Essa aqui é a Otterheim que nós estamos procurando. Fica em Österreich, que é a Áustria. E sabendo-se que o indivíduo mencionado anteriormente vem dessa região, fica-se fácil para localizar. Então a cidade atualmente chama-se Otterheim, e não mais Otterheim com M, Heim. Então houve uma pequena variação no nome. Mas como é um nome muito comum, ficaria difícil de encontrar exatamente onde se encontra, localizar onde se encontra essa cidadezinha. Então o Fuzzy Gazetteer, ele fornece essa terceira lista de cidades, que contém talvez uma escrita gráfica diferente, onde o M foi substituído pelo N, e dá todas as opções possíveis. E também pode-se utilizar caracteres que eles chamam de trunfo, como por exemplo um parágrafo ou um asterisco, quando não souber se a letra é adequada. E aí ele vai dar a lista de todas as opções disponíveis. Então depois de fazer essa busca, nós descobrimos que, de fato, a localização é diretamente através do rio Reno de Gerstheim, na província de Baden, na Alemanha. Então sabendo que é de origem francesa, ficou fácil descobrir isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o GANWiki, que é uma outra opção muito interessante para se encontrar informações sobre ancestrais alemães. Infelizmente essa ferramenta é só em alemão, então o conhecimento de alemão é essencial para fazer uma busca. Aqui existem diversas opções. No canto esquerdo dá para se ver o portal, e dentro do portal tem buscas por página principal, temas, biblioteca digital, regiões e assim por diante. Também existe a ferramenta de busca. Nesse caso pode-se por ou o sobrenome ou lugar de origem. E eu digitei aqui Altenheim. E aí o resultado foi que tem diversas opções e também consta-se que o sobrenome Arndt é de Altenheim Zeit. Então existem duas possíveis opções. Então a ferramenta te ajuda a funilar as buscas e tentar encontrar com mais clareza de onde vem o ancestral. Agora vamos falar sobre essa outra ferramenta, que é a Deutsche Arbeitsgemeinschaft, que é a tradução de livro da comunidade, de comunidades alemães, sociedade de genealogia e arquivos. O outro exemplo seria cada uma das comunidades tende a ter o seu próprio website, nesse caso de Valdzons, na região do Taunus, no estado de Hesse. Se é possível ir em cada uma dos websites, é provável que contém informações genealógicas também ou estatísticas da população. E essa aqui é a parte da cidade de Düringen, que foi anexada na província de Saarland, na cidade de Elphoborn, em 1974. Então é interessante notar que antigamente eram duas comunidades inteiramente separadas, agora são juntas. E, por fim, dentro de cada um desses sites, às vezes se encontra esse livro das famílias da cidade, nesse caso de Oldsfamilienbücher, que contém a lista dos principais ancestrais de cada uma das cidades. Por exemplo, os habitantes da antiga paróquia de Düringen, que estão contidos aí. Isso é um exemplo do registro do livro paroquial. Dentro da família Schneider, Dionysius, existiam vários membros da família, uma delas era a mulher Apolônia, que nasceu em 1625, como está sublinhado em amarelo. Ok, agora falamos um pouquinho sobre os sites dos arquivos. Cada uma das grandes regiões da Alemanha tem um arquivo regional e, como a Alemanha é dividida em estados, cada um dos estados tem o seu próprio arquivo estadual. Nesse caso, é da Turingische, é o arquivo estadual em Baden-Württemberg. A outra opção, como nós já tínhamos mencionado, é do Baixo Reno. Esse é um exemplo de um arquivo de estado daquela região da Alemanha. Nesse registro, em particular, mostra que a pessoa nascida no dia 23 do ano VI da República. Então, qual dia do ano, qual ano seria no nosso calendário atual? Porque isso está fazendo referência à Terceira República Weimar. Então, com a ajuda dessa outra ferramenta, que é o napoleon.org, é possível se entrar uma data, por exemplo, a data do dia 23 do mês germinal do ano oitavo da República e converter para o calendário gregoriano, que equivale a ser o dia 13 de abril de 1800. Então, com esse site, é muito bom, porque ele ajuda a calcular as datas do calendário republicano gregoriano e também outros tipos de calendários, napoleônico, etc. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre o Icarus, que é o Centro Internacional para Pesquisas de Arquivos. Essa ferramenta é muito boa, porque contém um banco de dados online de todas as igrejas, quase todas as igrejas dentro da Alemanha, tanto luteranas, protestantes, quanto católicas. E se vê que é um site que tem o apoio da comunidade europeia, como se vê ao selo, ele é a baixa direita. Uma outra ferramenta que nós recomendamos é o site da FamilySearch, que facilita na encontro de informações, se você souber o nome do ancestral, a data de nascimento e o local, é muito provável que seja possível encontrar algum registro desse ancestral. No caso aqui, estamos falando de Josef Bashke, que nasceu no ano de 1878. e ele nasceu no que é hoje considerado a Polônia, numa cidadinha na borda, mas na época fazia parte da República Weimar, do terceiro reino alemão. Então, como é possível encontrar uma cidade no nascimento ou batismo dessa pessoa, que nasceu em 1878, na Alemanha Antiga, nessa província de Oberstleisen? Então, uma outra ferramenta interessante do site da FamilySearch são os cartões de imigrações, de 1902 a 1980, e também vai antes disso, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Todos os passageiros que vinham por nave ou posteriormente por avião tinham que conter um cartão de imigração, e nesse cartão havia a foto do indivíduo, o nome dele, a cidade de nascimento, a data, e o nome dos pais. Muitas vezes também indicava a profissão e o endereço tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade do Rio de Janeiro onde a pessoa trabalhava ou morava. Essa é uma fonte de informação muito valiosa e facilita fazer essa comunicação. Talvez o teu ancestral, o teu avô ou a tua avó, que veio da Alemanha, se encontra nesse banco de dados. Olhando ali, se pode encontrar mais informações, por exemplo, saber o nome do navio que a pessoa viajou, obter até mesmo uma foto do navio e descobrir que o seu avô veio de uma região em particular e o nome da cidade, e com isso fazer buscas adicionais nas outras ferramentas que mencionamos anteriormente. Então, como eu disse, os sites da FamilySearch contém diversas árvores genealógicas e também um índice. Aqui nesse exemplo, o catálogo é o que está sublinhado e dá para se fazer buscas. Nesse caso, nós estamos buscando a cidade de Schoenwald e se houver algum centro de história familiar próximo também pode se ajudar. Então, pode-se procurar por local, por sobrenome, por título, autor, palavra-chave. E o local tem vários nomes. Há um tempo era chamado Alemanha, depois Prússia, depois Chilésia, depois Schoenwald, etc. Digo, esses são os níveis de busca, né? Então, Alemanha seria o nível maior, Prússia seria a região Preußen, a região geográfica menor contida, depois Chilésia e finalmente Schoenwald. E aqui está. Encontramos um registro religioso dessa região, depois de fazer a busca no catálogo. E finalmente aqui, o link para clicar. Nesse caso, são livros religiosos católicos, o autor é Catalyst Kircher, a igreja católica de Schoenwald. E existe dois livros religiosos, contém registros de batismos, casamentos e óbitos de 1659 a 1945. É bem compreensivo. Então, nessa paróquia de Tost Gleivists. Então, o site da Feminine Search é muito útil porque ele reúne não só a informação dos registros, catálogos, e também oferece dicas e pistas adicionais para continuar fazendo-se a busca do teu ancestral. Nesse caso, quando clicamos no link do Question Book, aqui indica o autor do documento, a linguagem, a língua que foi escrita, às vezes era latim, às vezes era alemão, quando foi feita a publicação, qual foi o modo físico, nesse caso foi microfilmado, e depois foi digitalizado. e aí nota-se que hoje é parte da Polônia da Igreja Católica de Gleivists. Os livros estão dispostos online, então tem outras ferramentas associadas com essa região. impressão. Então, quando nós entramos nos registros da Polônia, de Gleivists, do registro da Igreja Católica de 1559 a 1976, ali os livros estão disponíveis para serem manuseados. Existem mais de 200 mil imagens disponíveis. Então, essa é uma outra maneira de fazer uma busca através dos registros. Se procura a região da Polônia de Gleivists, livros da Igreja Católica, e aí aparece cada um dos locais, as sub-regiões de Biscopis, de Brovonnik, e aí nós sabemos que nós estamos procurando a área de Boikov. Dentro dos registros encontramos esse documento, que é um exemplo do registro paroquial, e, por sinal, está escrito em alemão. Então, um pouco de conhecimento de inglês, um pouco de conhecimento de alemão é essencial para poder encontrar o teu ancestral. E, usando essas ferramentas, a busca de ancestrais de origem alemã se torna muito mais agradável. Agora, vamos falar de alguns recursos a nível nacional. Existe a Biblioteca Alemã Nacional, a Deutsche National Bibliothek, que tem o website aqui, www.dnb.de. é uma fonte de informação muito rica, mas a nível federal. Então, coisas específicas talvez não sejam disponíveis nesse site. Vamos utilizar um caso de estudo. Nesse caso aqui, de acordo com o censo federal americano, a pessoa chamada Mary Evelyn Hovert foi nascida no dia 10 de fevereiro de 1812 na cidade de Zundhausen, na Alemanha. Quando eu faço uma busca em Zundhausen usando o Google Maps, eu descubro que essa cidade fica perto de Dusseldorf, fica na região central, desculpe, próxima de Leipzig, na região central Alemanha. Então, olhando a localidade de Zundhausen usando a Gazetteer, nós obtivemos quatro possibilidades na Gazetteer do Myers, de localidade que tem esse mesmo nome, Zundhausen. Então, usando o catálogo da FamilySearch, nós encontramos Zundhausen no Baixo Reno e são registros do Estado Civil oficiais. Então, ali se pode clicar numa cópia dos registros que estão disponíveis desde o dia 20 de julho de 1910. indica que o formato foi manuscrito e foi filmado e o idioma está em francês e alemão. Então, de quatro possibilidades nós estamos reduzindo para uma possibilidade aqui. E aí, encontra-se o registro de nascimento, nesse caso, em alemão, na cidade de Sundhausen no departamento do Reino Baixo do Bas Reino e mostrando a a certidão do nascimento daquela pessoa inicial, na Maria Adelaide Halbert. Então, esse caso de estudo mostra que se é possível encontrar, utilizando as ferramentas online, a localização de diversas ancestrais. Quem sabe o teu não esteja aqui também. Vamos falar de ajudas adicionais. Hoje em dia, o Facebook contém informação de quase metade dos habitantes da Terra. Todo mundo que está conectado na internet, um momento ou outro, fez uma continha lá no Facebook. Então, é uma fonte rica para se encontrar os primos, quem sabe distantes, mas que ainda estejam vivos do antigo continente. Quando precisa-se ler e estar familiarizado com o antigo alemão, existem diversos livros que explicam como era a grafia e a origem das palavras, também alguns vídeos no YouTube e mesmo a FamilySearch tem alguns tutoriais muito interessantes. E finalmente, quando todas as ferramentas estiverem esgotadas, é importante se utilizar de ajuda, obter uma ajuda pessoal de algum profissional. Alguém que conheça bem os registros alemães e tenha experiência pesquisando genealogias poderia ser de muita ajuda. Algumas vezes é possível contactar pessoas na Alemanha mesmo que estejam disponíveis para fazer esse tipo de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui na página do Facebook. Existe esse grupo chamado de Central Europe Genealogy Research Community que inclui os países da Alemanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Áustria e Suíça, onde a língua alemã tinha uma influência muito grande. E dentro desse grupo existem diversas pessoas, mais de 1500 pessoas que poderiam ser de ajuda que estão interessados em encontrar genealogia. Alguns dos grupos no Brasil do Facebook que tem um interesse em encontrar essas tais alemães são os seguintes. A genealogia do Rio Grande do Sul esse é um como vocês sabem é um estado que foi colonizado pela maior parte por italianos e alemães. Também tem o site da genealogia do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que é um grupo diverso no Facebook mas que inclui não só o Rio Grande do Sul mas também como o estado da Santa Catarina que tem uma forte influência alemã. Finalmente também tem o site da cidadania alemã que é o grupo dedicado a pessoas que estão buscando os seus ancestrais para mostrar que eles têm um link e tentar obter a dupla cidadania no caso alemã e brasileira e o grupo das famílias alemãs de Petrópolis aquelas que se estabeleceram na região de Petrópolis de Petrópolis também de suíços muitos suíços foram para essa região esse grupo é dedicado para isso e existe mais dois sites que eu gostaria de comentar aqui é é o site da familysearch.org em português alemã é dedicado a genealogia do Rio Grande do Sul e tem diversas coleções de livros e registros de alemães imigrantes e por último é o site da genealogia RS que é um não um grupo do Facebook mas é o site propriamente dito daquele grupo de pessoas que mencionei por primeiro que é a genealogia do Rio Grande do Sul então esse aqui é uma ferramenta que pode ajudar na hora de ler e escrever especialmente registros antigos em alemães decifrando um documento é um livro que foi escrito pelo autor Roger Minert um linguista famoso que dava aula na universidade de Brigham Young e por fim existe essa ferramenta do site da familysearch que é um tutorial em alemão que explica como fazer pesquisas ler a caligrafia alemã os diversos tipos de caligrafia dependendo da época e da região da escolaridade da pessoa que estava escrevendo que é uma ferramenta muito útil é dividida em diversas lições pequeninas que podem ser assistidos online e é um material muito interessante bom é isso aí pessoal o propósito dessa apresentação é dar uma mão àqueles que têm um interesse em encontrar seus ancestrais saber se seus avós são a edição da Alemanha ou não e buscar as raízes espero que tenha sido de auxílio mais informação é disponível online eu recomendaria passar um tempinho de novo no site da FamilySearch e continuar buscando opções conversando com amigos colaborando com outras pessoas que têm o interesse buscando também parentes próximos e distantes e mergulhando nesse hobby fascinante que é o estudo da história familiar e a genealogia então uma boa sorte a todos obrigado por seu tempo e aí Obrigado.